Música Fala aí pessoal, aqui é o Valor Rodrigo e vamos para Vasco e Bangu É isso aí pessoal, é a sétima rodada do Campeonato Carioca 2022 Bora pra esse jogaço É o Vasco que vem aí em busca da liderança do Campeonato Carioca Encarnando Bangu, que também vem aí muito bem no Campeonato Lembrando que o Vasco na última rodada perdeu o Clássico para o Botafogo por 1x0 O Vasco que é o quarto colocado com 13 pontos Encarnando Bangu que vem de empate, 0x0 em casa contra o Resende O Bangu que é o décimo colocado com 6 pontos a vencer Já se distanciar da zona de rebaixamento É isso aí pessoal, e o Vascão já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Carioca 2022 É o Vascão que vem em busca aí De encaixar novamente uma sequência de bons resultados Daqui a pouco eu falo aí quem o Vasco enfrenta nas próximas rodadas Lembrando que faltam mais 4 jogos para o final da Taça Guanabara E também para definir aí a classificação Vamos ver essa chegada do Vasco a batida Trava bem por ali a marcação por pouco, não sai o primeiro Vasco que chegou a encaixar uma sequência de 3 vitórias consecutivas Até a última partida Tem uma distância até que tranquila em relação ao quinto colocado Nesse momento é de 5 pontos em relação à portuguesa E vem descendo bem a equipe do Bangu Dominou, tentou o giro Aí o toque atrás Luiz Araújo Pressiona a marcação Tenta o corte E está marcado falta Falta marcada Falta para a equipe do Vasco Aí o cartão amarelo Vem Renatinho na cobrança Mandou essa bola lá dentro Sobe firme por ali Faz o corte Raniel Escapa Juninho na velocidade Tem opção pela meia Tem Nenê pedindo Essa bola chegou no Raniel Nenê dominou Segurou Devolveu para Raniel Belo lance O giro A batida Aí a bola subiu E apenas tiro de meta Sai jogando curtinho Por aqui A equipe do Bangu Israel Toca para Luiz Araújo Vasco tenta pressionar Por aqui Bádio Domina aqui pela esquerda Tenta avançar Chegar bem Consegue o corte Nenê Girou Tocou para Matheus Barbosa Vem trabalhando de pé em pé A equipe do Vasco Bruno Nazário Achou o Raniel Belo lance Vai encarar a marcação Raniel Trouxe para a meia Batida Explode em cima da marcação Se esforça para ali O Edmar Bruno Nazário Acaba perdendo na sequência Melhor para a equipe Do Bangu Carlos Eduardo O Vasco pressiona Essa saída de bola Vem trabalhando A equipe do Bangu De pé em pé Israel Olha a pressão Na saída de bola No final deu certo Gabriel Peck volta por aqui Tenta a ligação direta Sobe o Ulisses Ganha bem Sobrou para Edmar Vem descendo a equipe do Vasco Edmar dominou Segurou Lançou na frente Percebe que está bem por ali E vem descendo a equipe do Bangu Carlos Eduardo Domina pela direita Toca para Eduardo Bispo Renatinho Segura Faz a ligação lá na frente Anderson Conceição Consegue bem É por ali o corte Bruno Nazário Tocou Chegou no Raniel Belo lance Tentou Passe para o Nenê Nenê não conseguiu aproveitar Bola sobra por ali Matheus Barbosa Tocou para Nenê Vai tentar clarear Nenê Está com ela Abre para Bruno Nazário Vamos ver se ele consegue salvar essa bola Conseguiu chegar Sobrou para Edmar Jogada lá pela esquerda Edmar limpa a ver a marcação Tocou para Nenê Belo lance Clareou Batida Gol Do Vasco Para fazer o primeiro E é gol dele É Toca no camisa 10 Toca no craque do time Ótima finalização do Nenê No canto do goleiro Para abrir o placar aqui em São Januário É o vovô Nenê Marcando O primeiro da partida E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Vasco 1 Bangu 0 No finalzinho da partida O Vasco sai na frente Gol muito importante Para dar aquela tranquilizada E a arbitragem A ponta final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Vasco 1 Bangu 0 Isso aí pessoal E o Bangu já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos por aqui Já estamos na sétima rodada Do campeonato carioca Essa partida fecha a rodada Rodada que teve aí A vitória do Flamengo 2x1 contra o Madureira O Fluminense venceu 9 Iguaçu por 1x0 O Botafogo encarou o Resende Estou gravando esse jogo aqui Antes do jogo do Botafogo Então ainda não tem ali Um placar definido Vem trabalhando Bangu Belo lance Luiz Araújo Para o gol O Thiago Rodrigues Estava na bola Passa com perigo E apenas Tiro de meta É início de segunda etapa O Vasco Que também se prepara aí Para o início Da Copa do Brasil É isso mesmo A partir da semana que vem Teremos início aí Da Copa do Brasil Teremos vários jogos Aqui no canal E domingo Tem a Super Copa do Brasil Entre Atlético Mineiro E Flamengo Jogaço Jogo único Valendo o título Que dá início aí Ao calendário nacional Em 2022 Olha a escapada Do Gabriel Peck Belo lance Tem espaço Levou na linha de fundo Tentou clarear Chega bem o Israel Faz o corte Perfeita A cobertura do Bangu E avançando com Luiz Araújo Tem opção pela esquerda E também pela meia Achou Denilson Denilson segurou Mandou Pode ser um grande lance Vai arriscadinho Gol Segura firme Thiago Rodrigues 64 minutos O Vasco vai se segurando No a zero Tentando o segundo ali Pra dar aquela tranquilizada Luiz Araújo abriu pra baixo Belo lance É só caprichar no cruzamento Na medida Cabeçada pro gol Espalma O goleirão Grande defesa Grande defesa Quase 70 minutos Vamos ver essa descida do Vinha né Descendo por ali Daniel Dias Tentou limpar Sobrou Belo lance Pro gol Na trave Explode Na trave Que chance Teve o Bangu Aproveitando a pressão Na saída de bola O Anderson Conceição Não conseguiu o corte A bola toca na trave Vai pra fora É apenas tiro de meta É o Bangu Em busca do gol de empate Pra se distanciar ali Da zona de rebaixamento Pra buscar uma vaga Na Taça Rio Lembrando que do quinto Ao oitavo colocado Disputam aí a Taça Rio 2022 Vamos ver se escapado Tapa na frente Essa bola sobra ali Pra Léo Matos Ele tentou o lançamento Raniel Tocou Vem trabalhando a equipe do Vasco O Gerset tá bem por aqui Carlos Eduardo O toque na frente Vem descendo O Bangu Renatinho Tem a marcação De Bruno Nazário Abriu pra Santarém Aqui na direita Santarém Deu tocou Pra Luiz Araújo Trava firme a marcação Belo corte O tempo vai passando Já estamos com 83 minutos Reta final de partida Por aqui Vamos ver essa jogada Bate Dominou Tocou Pode ser um grande lance Tentou o passe à frente Chegou no Daniel Dias Clariot tocou na medida Pra fazer o gol de empate Gol No Bangu No Bangu Na fazer o gol de empate No finalzinho Encaixou a troca de passes A finalização do canto Do Thiago Rodrigues Ele acabou aceitando O Bangu Busca um ponto fundamental Pra subir na classificação Pra chegar ali Próxima classificação Da Taça Rio Aí todo o espaço Na zaga do Vasco E a finalização Com precisão Com força É o Bangu Chegando ao empate Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imbio 18 você tem Vasco um Bangu Também um 89 minutos O Vasco ainda tem Uma última chance Bruno Nazário Segurou Tocou pra Raniel Se caprichar Pode pintar o cruzamento Edmar levou na linha de fundo Trava firme a marcação Consegue o corte A zaga do Bangu E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de partida Vasco um Bangu Também um E é isso aí pessoal Pra fechar A sétima rodada Do campeonato Carioca Com esse empate O Vasco vai a 14 pontos Vamos esperar aí Pra ver Que vai ser Botafogo e Resende Caso o Botafogo Perca O Vasco sobe Pra terceira colocação Já na próxima rodada O Vasco joga Fora de casa Contra o Aldax Domingo Às 18h30 Já a equipe do Bangu Na próxima rodada Joga fora de casa também Contra o Nova Iguaçu Então é isso aí pessoal Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau